Nós estamos gerando um código mínimo a nível nacional de combate ao incêndio, do combate à forma irresponsável que algumas casas de show acabam fazendo lá um espetáculo, que vira um espetáculo de horror, a participação cada vez mais intensa do corpo de bombeiro, dos engenheiros, dos fiscais. A gente encaminha o nosso relatório, tanto para o Ministério da Justiça, como também para a Comissão Especial da Câmara. A Comissão Especial da Câmara deve apresentar já um projeto de lei muito bem elaborado, que eu já li, aceitando contribuição de todos os setores, para votarmos ainda antes do recesso de julho aqui no Senado dessa matéria.